Foram apenas alguns minutos parados perto do parquinho da Vila Nova para a gente flagrar motoristas fazendo a conversão na contramão. Caminhão, motos e até mesmo este condutor que está acostumado a passar por este trecho subiu a rua Nossa Senhora Aparecida após a mudança. Deve ter mudado ontem, esses dois, três dias, não sei porque eu já não sabia. Eu passo de vez em quando por aqui. Mas esta mudança divide opiniões a quem aprove, mas a também quem não ficou satisfeito com a medida. O orador fizeram isso? Eles solicitaram, nós estudamos. Mas não dá para enviar umas coletas, uma só da cidade que está nesta? Não, aí já não é comigo. Para quem dirige é mais difícil, né? Todo mundo está achando errado, porque o carro tem que dar a volta lá na frente para não poder ser aqui. Foi aprovado, eu adorei, né? Quem passa por este trecho deve redobrar a atenção. Quem vem da doutor Mário de Paiva e também da Coronel Vigílio Silva não pode mais fazer a conversão na rua Nossa Senhora Aparecida que dá acesso à igreja. A mudança foi necessária porque ocorrem muitos acidentes e acabam tumultuando o trânsito. Este vendedor aprovou a mudança. Para ele, deveria ter acontecido há mais tempo. Teve um melhor fluxo agora, né? Evitou de muita gente subir correndo, de parar lá em cima, quando está molhado. Muitos carros voltavam para trás. E aqui parava o trânsito, né? Para quem via fazer a conversão para o lado de cima, né? Então deu um fluxo melhor. Agora joga a galera para subir mais para o lado de lá, né? Ficou ótimo. De acordo com o diretor do Demutran, a medida foi necessária depois de realizar alguns estudos feitos pelos engenheiros da prefeitura. Tendo em vista o número de acidentes que existe nesse cruzamento, né? Na verdade, quem vinha da doutor Mário de Paiva já não poderia convergir à esquerda, né? Essa conversão era proibida. Agora nós materializamos essa proibição, porque antigamente só existia uma placa, o pessoal não respeitava, o número de acidentes era muito grande. E aí depois de estudos e depois também da solicitação dos moradores, veio a concretizar essa alteração. O Demutran vai reforçar a sinalização neste trecho para que os motoristas distraídos não façam a conversão errada. Nós pretendemos reforçar a sinalização e também se, por fim, a população entender que essa mudança não foi a mais benéfica, se trouxer algum prejuízo que a princípio nós não vemos, nós voltaremos ao status quo.